Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina. Vim trazer para vocês aqui a primeira parte da revista Minha Consultoria do Ciclo 8 de Avon e Natura. Somente essa parte está disponível agora no link da pesquisa PIV, então eu consigo mostrar apenas essa parte para vocês. Quando sair a revista completa, eu mostro o restante ou faço o vídeo dela completa para vocês. Mas para matar a curiosidade de todos, vou mostrar aqui para vocês o que tem de bom nesse Ciclo 8 da revista Minha Consultoria. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar seu comentário e dar o like no vídeo para ajudar o canal a crescer sempre, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Vamos ao vídeo. Bom dia pessoal, mostrando aqui para vocês a revista do Ciclo 8 de 2024, tá? A primeira parte é apenas a parte da Avon, da revista Minha Consultoria. Então vou mostrar para vocês. Já começa aqui com o destaque da linha Colortrend, com a nova linha Chocolate, onde mostra aqui essa palheta, o esmalte, o lápis de lábios e olhos, batom e essa necessaire de silicone em formato de barra de chocolate. Então vamos seguindo aqui para ver o que mais mostra aqui. Monte seu estoque de presentes. Aqui já temos opções de presentes para o dia dos namorados, tá? Ou melhor, dia das mães, dia dos namorados, aí fica dependendo de quando vai abrir esse ciclo para você. Acredito que seja dia dos namorados, né? Porque dia das mães já está... ou namorados ou mães, tanto faz, está tudo próximo. Então vamos lá. Temos esse kit do novo Love You Connected, onde você tem essas opções do perfume com a loção numa caixinha bonitinha. Temos pontuação turbinada, ó, tá? De 16 pontos, esse kit vai para 32 pontos. Gente, isso sim é uma pontuação turbinada, é o dobro. Isso sim é uma pontuação turbinada, ó. Agora eu bato palma, ó. Agora sim turbinou, tá? E aqui diz 5% de economia para você. E de acordo com o seu nível, você vai pagar o preço que está aqui, ó, desde que você faça o pedido produtivo, né? E que você possa pegar pelo preço do seu nível. Eu sou bronze, se eu fosse pegar para poder pagar R$ 87,69 com 35% de lucratividade, que está acima da lucratividade de bronze, que é 30%, está um desconto legal, tá? E o kit está bonito, tá? Não vem sacola de presente, ele vem só a caixa, tá? Aqui em cima, ó, tem a oportunidade especial, ó. Na compra de R$ 140 em presentes, avon, você leva uma necessaire chocolate com desconto por R$ 15,99, que também vale 7 pontos. Eu vi no vídeo, eu postei vídeo aqui no canal, que mostra essa necessaire ao vivo, né? Bem bonita, parece ser uma necessaire grandezinha, cabe toda a coleção da chocolate, a paleta, o lápis, o batom, os esmaltes, acho que cabe tudo dentro dela, de tão boa, tão grandinha que ela é. E eu acredito que ela seja feita de silicone, tá? Não peguei na mão, mas pelo que eu vi no vídeo e comentários, eu acho que ela é de silicone. Outro kit aqui do Love You Connected, que promete ser um perfume mais fresco, mais para essa estação agora que está mudando, né? Já saímos do verão e estamos no outono, né? E acho que vai ser ótimo para usar nesse período. A mesma coisa, presente Love You Connected super especial, também está com pontuação turbinada de 18 pontos para 36. Agora eu bato palma, isso sim é turbinação de pontos, hein? Dobrar os pontos e turbinar, não é aumentar pouquinha coisa. Agora sim, ó, quando eu falo mal, eu falo mal, quando eu vejo que está fazendo direito, eu bato palma e falo bem. Então é isso aí, ó, o kit está custando para mim R$ 104,93, não está com lucratividade acima do que eu tenho no meu nível, mas estão alguns presentes, não sei se são todos que vão estar turbinados, mas pelo que eu estou vendo, a linha coleção chocolate, eu acho que toda ela está turbinada, olha aqui, gente. Nova coleção para conquistar o coração das clientes, fãs de chocolate, aqui, ó. Outro presente color trend, chocolate especial, o lápis, o batom e a necessaire de silicone. São duas opções de cores aqui do, acho que do batom, né? E no meu nível aqui, ele sai com 40% de lucratividade para mim, um bom desconto, esse kit está barato, R$ 59,94 para quem é bronze. Até para quem é semente, vai pagar 30% de desconto, está um baita, não está 10% de desconto acima do nível do desconto de semente, que é só 20%, então está bom o preço. Lembrando, esses descontos aqui, você tem que fazer seu pedido produtivo para poder manter o lucro do nível. Se você botar abaixo do pedido produtivo, você vai ganhar só 20% do mesmo jeito, independente do seu nível. E também, ó, pontuação turbinada, gente, de 12 pontos para 24. Agora eu bato palma. Isso sim é pontuação turbinada. E está dizendo aqui, ó, 10% de economia para você, consultor. Então, ó, nesse aspecto, já deu uma melhorada, já gostei. Pelo menos eles devem ter visto o meu vídeo reclamando dessa pontuação turbinada, porque antes era um absurdo, né? Outro kit aqui, ó, presente color trend chocolate olhos, turbinado também, ó, de 6 pontos para 12 pontos. O que que vem nesse kit? Paleta de sombras olhos chocolate, lápis delineador para olhos e boca. E a caixa de presente mini. Ou seja, só a paleta e o lápis nessa caixinha, que deve ser uma caixinha assim, né? Porque a paleta não é muito grande. A paleta é do mesmo tamanho daquela paleta da mini, entendeu? Acho que é do mesmo tamanho, mesmo formato, só que, claro, né? Tem tons diferentes, são tons mais terrosos, que tem a ver com chocolate. Então, a caixinha que vem eles deve ser uma caixinha mais ou menos assim, tá? Não deve ser muito grande, não. Deve ser mais ou menos o mesmo tamanho da embalagem. Pouca coisa diferente. E aqui também, como eu falei, tá turbinado. Outro presente também para o dia dos namorados ou para o dia das mães, eu não sei quando que vai cair essa revista para cada um de nós, também está com pontuação turbinada, que é o presente color trend chocolate mimo. Por que que é chocolate mimo? Porque ele vem com um batom da color trend Kiss Hydra Batom, que a linha chocolate é um batom Kiss Hydra, tá? E são duas opções de cores que tem aqui nesse kit, que é o chocolate amargo ou o chocolate belga. Eu achei linda a cor do chocolate belga, entendeu? Se tivesse que escolher para comprar um deles, eu comprei o chocolate belga. E vem com esmalte 10 free. Nossa, 10 free? Eita, tem que ver direitinho o que é esse 10 free. E mais a caixa de presente mini. Para o meu nível, esse kit, ele vem para o nível bronze por R$13,99. Está um preço razoável. Não está alto, não está barato demais, não está caro demais. Está um preço bom, está com desconto normal do nível de bronze, que é 30%, mas também está com a pontuação turbinada. Vale dois pontos, esse kit está turbinado para quatro pontos. Aí sim, dobrar é que é turbinar. Turbinar é dobrar. Se não dobrar ou mais, não é turbinar. Gostei, Hervon. Ponto positivo para vocês nesse ciclo, hein? Até agora, por enquanto, está indo bem. Vamos seguir. Voltando, todo o ciclo de data comemorativa, os sabonetes da linha Encanto, que foi o que sobrou da nossa querida linha Encanto, né? Eles retornam para o catálogo para ter opções de sabonetes da Avon para ser vendidos, né? Porque vale dois pontos cada caixa. Isso aí eu acho que aumentou, porque antes cada caixa valia só um pontinho. Então aumentou para dois pontos. Não é turbinado, mas aumentou para dois pontos. E só sobrou as três fragrâncias que, para mim, das três, eu só gosto mais da azul e da dourada. A rosa eu não ligo muito, não. Meu gosto pessoal de aroma. Eu gosto muito mais da dourada, que é de lang-lang dourado. Muito cheiroso, parece perfume de mulher rica. E o azul, que é o jasmin imperial, que é maravilhoso também. Tem um cheiro de perfume de rica, sabe? Muito gostoso. Esses dois, para mim, são os melhores. E estão, para mim, como bronze, por R$ 13,19 cada caixa, saindo com 40% de lucratividade. Ou seja, 10% de lucro a mais do nível de bronze, que é 30%. Ou seja, está um lucro bem legal, tá? Porque a caixa está custando, em média, acho que é R$ 21,99 a caixa. Então, está com bom desconto. E não está com pontuação turbinada. Só foi modificado, porque eles botaram agora a pontuação vale dois pontos cada caixa. Os outros kits aqui, ó, presente Petit original, que é o Petit original com creme de mãos. Essa sacolinha de presente, eu achei ela muito fofa, tanto para qualquer produto da Avon. Porque o legal dessa embalagem nova que eles trouxeram, que ela faz um formato de caixinha de leite, né? Com alcinha. Você pode usar para qualquer produto que caiba na altura dessa sacola. Então, pode ser perfume, pode ser maquiagem, pode ser cosmético, pode ser Renew, pode ser o que você quiser. Então, essa embalagem de presente eu achei fofa. É uma caixa de presente exclusiva. E esse kit sai R$ 32,19 com 30% de lucro para quem é bronze. Seguindo aqui, não vou falar em detalhes de todos, mas vou falar desse lançamento aqui, ó. Lançamento. Esse aqui é lançamento. Presente Black Essential Real. Vocês estão vendo aqui a fotinha dele, ó? Vem ele, o perfume, tá? Que é um amadeirado aromático. Acho que vai ser um perfume que vai bombar. Porque perfume aromático e amadeirado geralmente é bom, tá? Pelo menos no meu gosto pessoal, eu gosto muito de perfume tanto amadeirado quanto amadeirado. E vem com shampoo cabelo e corpo. Esse kit, pra mim, sai R$ 59,43 com o mesmo lucro do meu nível, que é 30%. Então, nada de diferente. E vale 10 pontos. Então, pô, 10 pontos num kit desse, tá bom, né? Eu tô observando que os kits de presente estão com pontuação bem maior do que se você comprar o produto sozinho. Então, gente, quem tem saída desses produtos, tem clientela que gosta dessas novidades e que compra, aproveita pra pegar no kit desses kits aqui de presente, porque vai estar com desconto maior. Você vai poder parcelar o teu pedido, tá? Temos aqui também, ó, o kit do Renew, ó. Renew Vita C, né? Vem a vitamina C e mais o hidratante antioxidante de fator proteção 50 e mais a faixinha, aquela faixinha que você põe pra fazer a sua skincare. E vem junto dele, vem uma caixa de presente, uma caixa bem bonita do novo modelo, né? Do novo design. Esse kit tá saindo a R$ 101,43. Tá um preço muito bom, porque só a vitamina C custa mais de R$ 100,00, se não me engano, tá? E o antioxidante aqui é na casa dos R$ 69,70, tá? Então, com 30%, mesmo que seja somente o lucro do nível, tá um preço legal pra você aproveitar. E se quiser desmembrar e vender separado, você vai ter lucro muito bom comprando com esse preço, tá? De acordo com o seu nível. Aí, seguindo aqui, o kit Cegno, nada de especial, Love You A Touch. O kit do Aqua Vibe Mini, nessa embalagem, eu achei essa embalagem fofinha pra botar, pelo menos, não só o Aqua Vibe, mas se você quiser acrescentar algum item de maquiagem, seja lápis ou um batom junto com o Aqua Vibe, se você quiser incrementar esse kit pra revender, essa caixinha dá pra colocar, porque ela parece ser um comprimento um pouquinho maior do que o próprio Aqua Vibe Mini, né? E tá com um precinho legal, vale dois pontos e 30% de lucro no nível de bronze, R$ 12,59. Tá bonitinha pra dar, tipo, lembrancinha, é uma ótima opção de lembrancinha. Aqui nós temos um repeteco do Natal, só mudou a caixa de presente, que agora é com o novo designer, né? Mais o 300km Max Turbo, mais o shampoo e mais aquela garrafa de água, né? Aquela garrafa, tipo, squeeze, né, que a gente chama, que vale, deixa eu ver quantos pontos, que eu não vi, 13 pontos, tá? E vem, pra mim, por R$ 76,93, todos os níveis pagando no preço com desconto do seu nível. É um kit repeteco, só mudou a embalagem de presente, porque agora é esse novo design. Ah, o Musk também, Body Splash, também a mesma coisa, podiam vir na caixinha igual a da Aqua Vibe, né, que é aquela menorzinha, porque eu acho que nessa sacolinha vai ficar ok, vai ficar ok, mas eu acho que ele vai ficar muito solto, vai ficar muito grande, porque é o mesmo tamanho da embalagem do Aqua Vibe Mini, né? Não sei por que eles botaram nessa embalagem diferente, mas de qualquer forma é uma embalagem bonita, tá? Aqui também ofereça como complemento para os presentões da linha Love You, aqui você tem, deixa eu ler aqui, sabonete gel de limpeza corporal para banho, de 150 gramas, esse é um tamanho que eu acho que fazendo o kit com ele, o perfume, chama mais atenção do cliente, porque fica vistoso, e o outro é a loção perfumada, de 90 ml, também do Love You A Touch. Os dois são da mesma fragrância, mas aqui você compra ele como presente Love You Touch Corpo. Então você pode ou só vender esse kit assim, para bronze sair a R$ 33,59, com desconto do próprio nível, 30%, tá? E vale seis pontos. Então você pode comprar e vender assim, ou só comprar e botar para vender um kit com sabonete, outro kit só com a loção, ou juntar tudo, perfume, sabonete, loção, tudo num kit só, e fica a seu critério para você poder vender a parte, um kit, ou vender um kit mais completo. Aqui temos na parte de perfumaria, o presente Attraction Desire, para ele, aqui no caso é o para ele que está falando, vale 12 pontos esse kit, com descontos dos níveis normais, aqui não tem muita mudança nos descontos, no meu nível bronze é R$ 69,93, está muito bom o preço, porque olha, R$ 69,90, quando lançou o primeiro Attraction, foi por esse valor que foi lançado. Então olha, você já tem tempo. Essa linha já foi lançada há bastante tempo, e esses dois Attraction aqui, tanto masculino quanto feminino, são ótimos, eles têm aquela, a nota de cereja negra que tem nos dois, e que faz a atração de quem usa um, e usa outro, e tem atração pelo outro, e é um perfume maravilhoso, super indicado, e super recomendado. Não está com pontuação turbinada os dois, mas está com pontuação boa, 12 pontos cada kit, que é o perfume mais a loção perfumada para o feminino, e o masculino vem com o shampoo cabelo e cor, aqui está falando dos imbatíveis, proteção solar com cor, a tecnologia Renew para você arrasar nas vendas, quem gosta de protetor solar da Renew com cor, aproveite que os descontos aqui, está valendo 6 pontos, comprando de duas em duas unidades, cada nível vai ter uma lucratividade maior, no nível bronze, paga R$ 22,99 em cada unidade, mas tem 45% de lucratividade, ou seja, é 15% a mais de lucro do nível de bronze, porque sempre é 30, lembrando que você tem que comprar, tem que fazer o pedido produtivo para garantir esses descontos, porque se você comprar baixo, você ganha só 20% em tudo que você pedir, é só um lembrete para o pessoal não esquecer. A Aquavib, aqui tem uma festa de Aquavib, deixa eu ver qual é a promoção aqui, muitas vendas, com a variedade frescor de Aquavib, para quem curte, quem vende muito, comprando aqui de duas em duas, no nível bronze, sai a R$ 16,24 cada uma, com 35% de lucro, e é a Aquavib de 300ml, então, quem vende bastante, geralmente compra quase que de caixa fechada, eu não tenho muita venda desse produto, então eu não costumo comprar muito, só quando me encomendam, mas quem gosta, e tem clientela que compra muito, porque tem gente que usa para perfumar o corpo, mas tem gente que usa para, compra a Aquavib desse tamanho, ou a Litrão, põe uma válvula spray, e usa para perfumar a casa, a roupa de cama, a roupa de banho, tudo, aí vai do gosto de cada um, além de se usar após o banho, Rolon também, com promoção, comprando de 7 por valor X, aí deixa eu ver aqui, 14 por valor X e 21, ou seja, de 7 em 7, no bronze, se eu comprar 7 Rolons, o que eu escolher, sai a 4,33 cada um, se eu comprar 14, vai cair o desconto, vai aumentar o desconto, vai para 3,66 cada Rolon, se eu comprar 21 unidades, vai cair para 3,33, então, para nível bronze, estou me baseando no nível bronze, eu vou ter lucratividade de 66%, se eu comprar aqui qualquer uma dessas quantidades, eu vou estar com 66% de lucratividade, então, para quem tem bastante venda desses produtos, essa é a hora de fazer o seu estoque, para não faltar, porque a gente sabe que Rolon, muita gente gosta, e no comércio normal, mercado e farmácia, está bem caro esse tipo de produto, e para quem já conhece, já usa, não troca, aqui mais a Von Care é lucro certo para você, que é a linha de hidratante da linha Von Care, essas aqui são as embalagens mais econômicas, que equivalem a 3 embalagens de 200 ml, mais metade de uma 200 ml, então, você tem economia, porque se você comprar 3 loções de 200 ml, digamos, e meia, vamos dizer que você compra, claro que ninguém vai comprar metade da embalagem, mas sai mais econômico comprar essa de 700, do que você comprar as 3,5, entendeu? Então, é só você fazer a conta, vê o valor que está no ciclo, faz a conta, divide, para você ver que está realmente compensando mais, comprar o litrão, que aí você e a família toda pode usar, tá? Aqui nós temos, ó, o Advanced Techniques Nutrição Completa Óleo de Tratamento, restaurador e hidratante, eu recomendo os dois, eu uso os dois, o meu já até acabou, o de coco, eu tenho que comprar, o de macadâmia, macadâmia não, o de calé, acho que é calêndola, macadâmia é outra coisa, eu ainda tenho desse de, acho que o meu de coco está, finalmente, e o de caléndola ainda tem um pouquinho mais, um pouquinho menos da metade, mas tem, e eu gosto que eles são de 90 ml, eles rendem bastante, dá para usar no dia a dia, tranquilo, e aqui está com lucro de 35% para o nível bronze, saindo a 21, 44, está muito bom o preço, comprando de 3 em 3, gente, esse produto é ótimo, tem pronta entrega, ótimo para você usar no dia a dia, sentir que o cabelo está muito ressecado, menina, bota na mão, faz aquela fricção, para dar aquela esquentadinha, porque ele é um óleo, e passa, o cabelo fica uma maravilha, eu uso sempre, tanto que os meus já estão quase acabando, outra novidade, que está como pré-lançamento, gente, isso aqui é pré-lançamento, eu já tinha falado para vocês aqui no canal, tá, tem vídeo, que eu postei, da revista mostrando em pré-lançamento, novo Renew Power, Protinol, está aqui, pele renovada, creme facial power, com 10 vezes mais Protinol e Niacinamida, tá, esse produto aqui, nesse ciclo 8, está limitado a você comprar uma unidade por consultora de beleza, vale 13 pontos, é um pote de 50 gramas, tá, não é de 30, é de 50 gramas, que é o tamanho que o cliente vai poder comprar, e aqui diz, 10 vezes Protinol, o duplo colágenos, exclusivo da Avon, é um produto exclusivo da Avon, nenhuma outra marca, nem Natura, não tem essa tecnologia, tá, para Mixo Bronze, sai a 56,64, com 36 de desconto, 36% de desconto, tá, um bom desconto, para comprar pelo menos uma unidade, que aqui está liberado, uma unidade por esse preço, para cada consultor, acredito eu, como aqui a promoção é de dois em dois, a segunda unidade não vai sair por esse preço, só acredito eu, só quando estiver no ciclo e fizer o teste, vai ter certeza se vai sair por esse preço, as duas unidades, só fazendo o teste, mas acredito que aqui diz, na compra de duas unidades, você revende por 180 as duas, então 180, você tem que ver se aqui nesse preço, vai sair somente uma unidade, o que que ele fala, é limitada a uma unidade, mas a promoção é de duas em duas, então quando você for pedir no teu ciclo 8, faz o teste para ver quanto que vai cobrar, se vai bater com os valores daqui, e se você está dentro do pedido produtivo, neste ciclo 8, você está aqui, hora de estocar e atender seus clientes na hora, ciclo 9, que é o ciclo de lançamento desse novo Renew, e provavelmente ele vai estar na capa, da revista de cosméticos da Avon, e é isso aqui, lançamento da linha na revista de beleza, é isso mesmo, então aproveitem para quem tem clientela que já usa o Serum Power, Renews Power, agora temos o creme para poder usar em conjunto, olha que legal, eu já uso o Power, eu tenho vontade de comprar esse aqui para experimentar também, seguindo para não ficar um vídeo muito longo, que o vídeo já está meio grande, os esmaltes, aqui ofertas normais, que a gente já conhece, a linha de casa estilo para Mickey e Minnie também, e a linha Kids tem ofertas, inclusive a garrinha, a garrinha não, a garrafinha, a garrafa Disney, 6 pontos, está valendo 2 por R$ 17,99, com 33% de desconto, gente, é um baita desconto para produto de casa estilo, todo mundo sabe que tudo que a gente vende na revista casa estilo, a gente só ganha 15% de lucratividade, então aqui é a oportunidade de você comprar essas garrafinhas, se você tem clientela que quer comprar, ou gosta de ter esse tipo de material para fazer kits, para criança, para adolescente, está aí uma boa oportunidade, R$ 18,00 cada garrafinha, você comprando de duas em duas, e é uma garrafa de 750 ml, gente, é mais ou menos o tamanho, deve ser dessa daqui, essa daqui acho que é de 1 litro, se não me engano, mas é um pouquinho, quase essa, mas é bastante grande, então aproveitem, para quem gosta desse tipo de produto, porque é um diferencial, produto do Mickey e Minnie, geralmente vende fácil, o pessoal que gosta, que é fã, compra sempre, aqui também temos mais uma novidade, da linha Mickey, que é os novos, deixa eu ver, pratos, os novos pratos, tem estampas exclusivas, que você só encontra aqui, essa estampa desses pratos, é exclusivo para Avon, você não vai encontrar no comércio local, da sua cidade, nem em lojas grandes, é uma estampa exclusiva, feita para Avon colocar nos catarros, então é jogo de dois pratos, jogo com dois pratos, dois fundos, ou dois pratos rasos, ou dois pratos de sobremesa, então são três opções de prato, são três estampas diferentes de prato, e aqui diz, kit com dois, o kit é com dois, o kit de dois pratos, 59,99 o kit, saindo a 20% de lucratividade, ainda assim com lucratividade maior, do que normalmente os produtos da casa estilo, são somente 15% para todo mundo, então 20% de lucro, é um bom desconto, para produto de casa estilo, que normalmente não é esse desconto, aqui vou seguir, aqui é só mais do mesmo, aqui é novidade, linha Footworks, trazendo essa novidade aqui, deixa eu aproximar, preço especial de lançamento, você tem que comprar três unidades, de três em três, para eu que sou bronze, 7,49 cada, sai com metade do preço, 50% de lucratividade, gente, vale a pena, porque olha, é um creme esfoliante para os pés, com kiwi e morango, gente, deve ser gostoso, kiwi é uma fruta bem fresca, bem gostosa, bem um cheirinho gostoso, e morango, todo mundo já conhece, ou seja, até quem é semente, olha aqui, vai ter 42% de lucro, gente, é muito, é 22% de lucro a mais, do lucro que semente ganha, que é só 20%, então, garanta seu estoque, eu acho que isso aqui vai ser, vai bombar a venda disso aqui, ainda mais agora entrando outono, outra novidade, novo lápis delineador de longa duração, eu estava lendo aqui da linha Power Stay, gente, é um Avon Power Stay lápis delineador gel para olhos, para quem já conheceu no passado o lápis de olhos, delineador em gel, eu acredito que esse aqui deva ser o mesmo, ou se não, um similar àquele que a gente teve no passado, que era espetacular, ele entregava pigmentação, durava no olho, não ficava borrando, não ficava escorrendo, então, eu acho que ele voltou, só que voltou com a linha Power Stay, vale 5 pontos cada cor, e tem a cor branco, azul cobalto, marsala, marrom, e preto estelar, estelar, quer dizer, para mim, que sobrou, você sai a 24, 49 cada um, com 35% de lucro, para cada nível, e isso comprando de duas em duas unidades, então, galera, vale a pena, olha a lucratividade, na compra de duas unidades, revenda por até 76 reais as duas, ou seja, 76, divide por dois, vai dar uns 30 e poucos cada um, ou seja, mais ou menos isso, então, produto que a sua cliente gostava do lápis em gel, já divulga essa foto aí, já comenta que vai vir lançamento no ciclo 8, para já ver a tua cliente que ela quiser comprar logo esse lápis em gel, que eu acredito que seja o mesmo. Aqui temos básicos do necessaire, para ter sempre a mão e vender muito, tá? Os imbatíveis, a gente vai ter o paleta de chocolate, e o lápis delineador para lábios e olhos, tá? E olha, esses lápis, eles vão ter três opções de cores, tá? Ao leite, belga e amargo. Interessante, né? E é lançamento, tá, gente? Essa paleta de sombra aí é lançamento mesmo. Aqui temos combos de Avon, tá? Que valem como pedido mínimo, tem dois combos que vão ter imbatíveis, esses dois, tá? Então, estão com pontuação turbinada, ó, combo make mais perfumaria, de 20 pontos para 25 pontos, mais ou menos, mais ou menos, cinco pontinhos não é turbinação, né? Turbinar é dar o dobro, pelo menos. Mas vamos lá, esse combo, nível meu, que é bronze, 113,73, tem lucratividade de 33%, ou seja, só 3% a mais do meu lucro normal, fazendo pedido produtivo. E vem com, nesse kit você, para quem já vende essas perfumarias, vale a pena, porque além de verem essas perfumarias, para quem já vende, vem com os dois lançamentos dessa color trend aqui, da linha chocolate, o esmalte, o batom, e vem um power stay, deixa eu ver se é o com glitter aqui, não sei se diz, deixa eu ver, acho que é o power stay, deixa eu ver aqui, aqui não, aqui não tem essa função, é só na revista interativa, que dá para clicar ali, e mostrar o que que é, mas, é um power stay, acredito que seja o batom com glitter, porque, a linha power stay, batom líquido mate, agora vem na versão, da nova embalagem, tá? Então, acredito que seja o com glitter, esse aqui, só não sei qual é a cor, porque não tem escrito ali. No outro combo, temos aqui os tradicionais, que não vejo nada demais nesse combo, mas também é um combo que está com turbinação, né? Turbinação, de 20 pontos para 25. Para mim, isso não é turbinação, mas tudo bem. E é o mesmo preço do outro combo, de 113,74 no meu nível, de bronze, mas aí o lucro é só 30% mesmo, que é do próprio nível, tá? O diferenciado que vem nele é apenas a essência, que você usa para botar num aromatizador de ambiente, que usa as gotinhas de essência. E aqui, não menos importante, o material de apoio, que agora, você também pode comprar as revistas do ciclo 9, do ciclo 10, de 2024, antecipadas, se você quiser, as da Avon. Lembrando, o pedido da Avon, você só pode pedir revista da Avon, não tem como comprar revista da Natura, infelizmente. Isso eu acho ruim. E as sacolas, que antes eram todas roxinhas, com degradê, agora mudou. A nova versão das sacolinhas ficou nesse formato rosa, com a logo em branco, eu achei bonito, achei simples, clean, um tom de rosa bonitinho, sabe? Muito fofo. Eu gostei da cor. O formato é o mesmo, né? Acho que não acredito que tenha mudado muito no formato. Resta saber se o material é a mesma qualidade do que era o do antigo design. E aqui, como vocês estão vendo, essa aqui é a capa do ciclo 9, tá? Não, ciclo 8. Ciclo 8, capa do ciclo 8 é esse novo avião na capa. E para quem gosta de investir, pode comprar a kit com uma amostra de 3 unidades de 0.8 ml por R$3,99. Eu acho muito caro eles estão vendendo essas amostras aqui por R$4,00 com 3 unidades. Lembrando, se você está no ciclo 4 ainda, tem como comprar estas amostrinhas preço unitário menos de R$0,80, tá? Acho que é R$0,70 que eu vi. Então, aproveite no ciclo 4, que elas também contam com um pontinho. Então, sai mais barato lá, né? E é isso aí. E aí, quando saiu de 4 ml aqui, também vale a pena comprar para quem gosta de fazer demonstrador ou para quem quer pelo menos ter uma amostrinha de 4 ml, né? Aí vai de cada um. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só mais isso aqui de amostras também é a mesma coisa, tá, gente? Então, isso aqui foi a revista do ciclo 8 de 2024 da minha consultoria a parte número 1, que é a parte Avon, que eu tenho apenas essa sendo mostrada aqui no link da revista digital da pesquisa. E por isso que não tem a parte da relatura. Quando sair no aplicativo, eu gravo ela inteira para vocês para mostrar a parte da natura, de preferência a parte da natura, tá bom? Obrigada. Não esquece de curtir, ou seja, dar o like, comentar o que você achou de tudo que você viu aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é o que eu gosto de comentar e falar para vocês. Eu acho que isso é válido. Então, é isso aí. E compartilhe esse vídeo para suas colegas de setor e ajuda o canal a crescer. Vocês comentando, compartilhando e vendo o vídeo até o final, vocês ajudam o canal a ser reconhecido pelo YouTube, que é um vídeo que é relevante e que ele vai repassar para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Tá bom? Não esquece de ativar o sininho das notificações, ok? Beijo. Ajuda a chegar a 8 mil inscritos aí. Tchau.